Bom dia, pessoal! Estou aqui com mais um vídeo. Espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final, né? Nosso bolo só está passado chantilly, é chantilly norcal e inicio aqui com bumbico 402. A gente vai fazer um bolo com flores e será um bolo, a parte dele toda branquinha. E aqui eu sigo fazendo babadinho aqui. Olha que lindo vai ficando, chantilly lisinho que eu deixo para vocês aí o batimento dele. Para quem se interessa, é apenas chantilly, não é chantilly. Deixa eu arrastar aqui isso. E olha que rapidinho a gente faz. Utiliza esse pouco chantilly, você que não gosta de fazer uma camada muito grossa. Eu, as laterais, eu gosto do 402, eu gosto do folha. Uso mesmo um pouco mais de chantilly quando utilizo espátula, aí não tem jeito. Aí é preciso mesmo. E olha que rapidinho a gente faz aqui ó. E vamos de babado. Pessoal, continuo com o 402 e agora vamos de babado na parte de cima e movimento em de zigue-zague. Depende aí do tamanho desse zigue-zague. Isso vai ser o tamanho do babado, que pode ser maior ou menor. Ah, no meio do bolo pessoal, eu passei um pincel de silicone só para fazer a marcação. Vamos fazer flores. vou fazer um tomzinho de amarelo bem lindo aqui. E aqui pessoal, nossas flores, deixa eu mostrar assim para vocês, serão com esse aqui, com o bico russo. Esse bico russo aqui pessoal, é tulipa. E aqui pessoal, a gente inicia aqui, mostrando aí para vocês, esse bico russo aqui, deixa eu pegar uma distância, que às vezes ele desfoca, isso aqui. É tulipa, tá? Então, a mini tulipinhas que vamos fazer aqui de bico russo e de apenas chantilly narcal. Então, a gente inicia, eu vou fazer um arranjo aqui e aqui, é o que eu tô na ideia, tá? Então, às vezes pode ser que a gente faça, que eu faça mais ou menos, vai de acordo com aquilo que vocês querem. Quem quiser, eu gosto de fazer no meio também, fica super bacana. Então, aqui, pressiono para que grude primeiro aqui no bolo e depois a gente puxa. Uma altura também que não seja muito grande, porque são mini, né? Deixa eu fazer mais pertinho aqui de vocês. Vou trazer bem perto aqui, vai desfocar aqui o bolo, ó. E elas ficam com essa aberturinha mesmo, ó. Algumas caem, outras ficam, ó. Essa é a graça das flores. Aqui, nesse caso, uma já ficou fechadinha. Então, significa que eu preciso parar ou retirá-la e limpar a pontinha do meu bico. Ah, então, quando acontecer isso, é só limpar a ponta do bico aqui. Trazendo aqui, ó. Ó. E olha que lindas que ficam as flores de bico russo. Aqui também, vou começar a fazer também, ó. Aí, vocês puxam aí, para um lado, para o outro, ó. Então, essas são as tulipas de bico russo. Lembrando que ali, ó, a minha caiu folhinha ali, mas é super normal, ó. Porque ela tem abertura. Olha a abertura dela aqui. E olha que lindo que fica o efeito das flores aqui de bico russo. Bom, eu adoro. E é apenas Chantilly Norcal. Esse aqui é o profissional. Deixa eu completar aqui. Ó, uma pétalazinha caiu. E mesmo assim, não perde a graça. E vou completar aqui também, ó. Ó, o tamanho. E olha aí, pessoal, como que fica as flores. Vocês podem ver que algumas, elas ficam fechadinhas. Uma se abre, olha, uma pétalazinha ali. Ela caiu. Então, dá naturalidade aí da florzinha. Olha aquela ali também. E mesmo assim, olha que lindas que elas ficam. 66. Vou fazer umas folhas, né, pequenas. Porque o nosso bico russo também, ele não é grande. Então, a gente faz aqui na proporção. Bem pequenininha. Bico 366. E a cor aqui é verde folha da iceberg. Assim, a gente deixa bem delicadinho aqui. Eu gosto bastante do bico de paco por causa disso aqui, ó. Fica bem parecido. Eu acho mais parecido do que com o bico folha. O bico folha eu gosto pra outra decoração. Olha aqui, essa aqui é caidinha. Então, vocês podem ver. Olha, essa aqui eu fiz menorzinha. Essas outras maiores. E olha o nosso arranjo aí de bico russo. Aqui, pessoal, vou fazer um acabamento aqui na base do bolo. É o mesmo chantilly, né, amarelinho da parte de cima. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui. Então, vou fazer um acabamento aqui, ó. Então, misturei um pouquinho com o branco, com o amarelo. Também vou fazer um acabamento na base aqui, ó. Bico 4B, que é um bico pequeno. Esse bico aqui é um bico da Mago. A gente tem um acabamento na base, deixando aí o bolo bem delicadinho mesmo. Aqui por baixo, pessoal, ó. É assim que a gente vai aí criando os nossos trabalhos. Eu acredito que todo mundo é assim. A gente imagina uma coisa e depois da hora que a gente vai criando, a gente vai falando assim, não, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E é assim que a gente vai criando aí, com todo carinho, o nosso trabalho, ó. E olha aí, pessoal. E agora sim eu posso finalizar o bolo. Agora, de bico rosto, mostrando aí pra vocês como que ficou. E eu fiz com esse chantilly aqui, tá? Um norcal chantilly profissional. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal.